E agora, sextilhas para Ederson Pereira, Estribilhinho Pereira, com os aplausos de vocês, com carinho, com respeito, Ederson Pereira, Estribilhinho Pereira. Aumor e o Espírito, te ensinando para ver se o povo se lembra de Rua Paraimando. De Rua Paraimando, vivo estou no CT, quem não encontrou o mesmo no salão da ABB, vai ter que se conformar escutando eu e você. Hoje eu convidei você pra cantar só um paião Não estamos concorrendo na festa do nosso irmão Um soldado que o povo lembra meu governo batalhão Eu quando falo de João eu falo em um dos heróis Está começando a festa de baião, repete-voz Iniciada por ele e continuada por nós Foi bater, repete, voz e viola que a gente ensina O calor, o povo sente, a dor, o mundo ensina Que canta a nós pro retrato da cultura Está na casa divina quem viveu de cantoria Mas lá no céu ele vendo essa plateia sabia Está vendo a sua cidade coberta de alegria Deus gosta de poesia e fez uma reunião Os anjos fizeram fila, São Pedro abriu o portão O céu precisou do engenho, Deus mandou atrás de João Quem viveu da profissão ou um pajé da nossa etapa Vejo a viola que ele brilhou muito em toda aba Quebrando corda eu coloco e só o tempo é quem acaba A viola só se acaba porque fica espurada Mas o gênio construiu sua última caminhada E a cantoria da gente precisa ser divulgada Nós estamos na estrada que o mesmo palmilhou Ali no sítio Matinha ele fez o último show A morte veio ele fez o último show E nós perdemos Deus ganhou João e Monteiro cantou em Prata e Camalaú Ele está com Zé Catoto e com grande Zé Zé Lulu E Deus levou mais uma ave que cantou no Pajéu Hoje tem além de mim e tu mais um poeta inspirado Pra recordar de João um cantador do passado Que o meu gênio mesmo morto ainda é procurado João um nome respeitado Lembrado a cada minuto Se a viola está calada e a profissão está de luta E Deus vai demorar um tempo pra ter um substituto Mais aplausos, mais aplausos pra Adesão Pereira e Sibrino Pereira Na abertura da Noite dos Campeões da Viola